Mudando de assunto Todo mundo na empresa vai nesse casamento Você vai ter convite? Tem, mas não vai Só vem comigo, espera Por favor, vem comigo, porque se você não ver Eu vou ter que acabar dançando com a Gabi Cesar Eu não tô afim de ir nesse casamento Ok Não vou te forçar Então deixa eu dar só agora pra resolver Tchau 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 E aqui está Tchau 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 o 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